Opa meus queridos, tio Sanara, tudo tranquilo com vocês? Diferente de tudo que eu tô postando até agora, o vídeo de hoje é algo sério, é algo bem sério. Estava em plena duas horas da manhã, como de costume, como nas minhas madrugadas, navegando pela internet, e aí o YouTube me recomendou esse vídeo aqui, ó. What's happened to your study girl? Que basicamente, jogando no Google, é isso aqui, ó. O que aconteceu com a nossa menina de estudo? Quem é a menina de estudo? Eu também me perguntei e decidi ver esse vídeo, que por sinal tá aqui. O YouTube mesmo notifica, falando que o conteúdo foi identificado como inapropriado ou ofensivo para algumas pessoas. Então eu já falei, ué, deve ter alguma coisa diferente aí, ou pesado, ou sei lá. E pra vocês entenderem melhor, essa menina estudando tá diretamente relacionada a esse gif aqui. Tudo relacionado a lo-fi, você pesquisa o lo-fi, tem aqui ó, as meninas estudando, e eu acho que tem o mesmo significado sempre. É, lo-fi pra quem não sabe, é uma música que você escuta pra relaxar, pra estudar, te deixa bem calmo, é sério, eu recomendo muito. São essas músicas que eu coloco no fundo do vídeo, são bem calmas, bem tranquilas. Bom, esse é o gif, o gif vai sempre ficar assim, ela tá estudando, tá aqui as redes sociais aqui embaixo, e parece que ela é uma garota normal, certo? Mas não é bem o que parece. Relacionando isso com o What's Happen, lá que eu falei no começo do vídeo, você vai se chocar, então se prepara. O real significado é bem forte, então vamos ver ele agora, apertando aqui que eu tenho a consciência e que eu quero proceder. Mas, eu volto a ressaltar aqui, se você se sentir ofendido ou atingido, me desculpa, não é essa a minha intenção. Assiste até o final, por favor. Assiste até o final, por favor. Assiste até o final, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.